Oi, gente, tudo bem? A pergunta de ouro é, doutora, gummy hair funciona ou não? Quem sabe? Pra quem não sabe o que é gummy hair, são esses ursinhos aqui que as blogueiras fazem propaganda, né? O pessoal tá todo mundo fissurado por eles. E aí, gente, funciona ou não funciona? Faz ou não faz crescer fios novos? E a grande resposta é depende. Por quê? O que é o gummy hair? Na verdade, são aquelas vitaminas que a gente toma pra queda de cabelo, só que no formato gummy, no formato balinha de gelatina. Nos Estados Unidos já tem essas vitaminas faz tempo, o que é muito prático pra quem não gosta de tomar comprimido. Você conhece alguém assim que toma e o comprimido fica parado aqui? Então, é uma forma de ingerir, não é um tratamento em si. E aí, vem a grande pergunta, ele funciona ou não funciona? Depende. Se você, por exemplo, está sofrendo uma queda de cabelo, que tem um nome técnico chamado efluvio, e esse efluvio é causado, por exemplo, por uma falta de vitamina, falta de biotina, falta de vitamina B, falta de selênio, falta de zinco, óbvio que quando você começar a tomar vai melhorar muito. Mas, se a sua queda de cabelo for causada por problemas genéticos, como a calvície feminina, problemas hormonais, como excesso de testosterona no seu corpo, porque você está fazendo um tratamento de academia, uma suplementação, não vai adiantar nada. Então, a grande verdade é que o melhor tratamento pra queda de cabelo é o tratamento específico pro seu problema. E ainda, gente, existem algumas pessoas que têm aquelas quedas de cabelo do tipo cicatricial, que são doenças de dentro pra fora, que fazem o cabelo cair e formam falhas mesmo, cicatrizes no couro. E aí, é nesse caso que não vai funcionar mesmo. Então, antes de comprar uma vitamina, tenta saber qual a causa da sua queda, pra você não gastar dinheiro à toa. Tá bom?